E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra gravar mais um episódio do meu jogo do Europa Aniversários 4 com a Britannia da última vez, vocês se lembram aqui, que eu encarei os Raphids, terminei de encarar os Raphids, foi muito fácil, tomei os territórios deles aqui com muita facilidade, tô fazendo cores ainda, eu sacrifiquei um pouco minha amizade com os quadrilides fazendo isso, mas isso não significa que eles são meus inimigos, é assim né, eu fiz espaço separado, eles já não gostam de Min 116, mais aggressive expanse, Agressive Expansion, eles também querem algumas províncias dos meus inimigos, dos meus aliados né, dos meus servos, enfim, mas, 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 vamos trabalhar pra tentar aliar com ele de novo no futuro, porque eles são os aliados bem interessantes contra os Raphids, enfim, vamos continuar aqui na briga, Olha, eu posso pesquisar uma 910, mas eu não sei se eu vou pesquisar uma 910 por causa da tecnologia né, que eu já tinha falado, inclusive minha tecnologia tá atrasada, só a tecnologia militar que tá adiantada, essa bem adiantada mesmo, e põe adiantada nisso, e na 20 se eu não me engano eu posso desbloquear, não, é só na 22, então por isso que eu tenho que correr, por isso que eu tenho que correr, mas vamos lá, por pegar uma 910 militar né, se não, a minha tá meio, não é defasada, mas eu tenho bem pouco, vai lá, segue o jogo aqui, vamos fazer umas construções antes de seguir, vamos fazer aqui um trade applet, que eu gosto de fazer essas construções, esse trade applet, uma coisa aqui, é interessante, Courthouse, o que mais que eu faço, deixa eu ver, Cathedral, pode ser também, duas catedrais aqui, só pra aumentar os impostos e tudo mais, beleza, tá certo, não quero saber de nenhum desses, ah, outra coisa, é, eu tava fazendo um Casus Belli para Vestland, tá, eu tava fazendo um Casus Belli pra Ximu, não era? Era essa nação aqui que eu queria atacar? Isso, isso, isso que eu não podia esquecer, eu sabia que tinha alguma coisa que eu não poderia esquecer ao gravar esse vídeo, é esse Casus Belli que eu tô fazendo aqui, é, peraí, daqui a pouquinho eu olho de novo, e eu já quero atacar esses carinhas aqui, me expandir mais na América do Sul, eu perdi uma claim ao Connecticut? Eu tinha claim ao Connecticut? O Connecticut é minha já, não é? Se eu não me engano é, enfim, segue em frente, lembrando que eu tô colonizando essas regiões também, por causa do... do... do Canadá, que eu não quero deixar o Canadá crescer muito, e vamos lá, aqui ó, Murcia já é meu core, só falta aí esse core pra ser feito vamos lá aqui ó, já posso fabricar claim, é o que interessa, é o que interessa qualquer província, vou fabricar claim a qualquer província a... Cajamarca? pode ser, aí eu já começo tacando eles, ó, vamos dar um ok claim fabricada ganho o Casus Belli e vamos atacar Ximu bora tacar Ximu, eu não tô nem aí se eles têm aliados, eles têm um aliado aqui ó, que é Cusco ah, é Cusco que é teu aliado? aqui é Lima, eu nem sei onde tá Cusco não sei, mas não me importa também, são nativos sul-americanos nativos sul-americanos não... como se diz? não tem força, tá nada vamos tomar eles de vez isso, pera aí, pera aí antes de eu mover, um líder David Wolf, que seja vem aqui você vai liderar isso aqui deixa eu dar uma olhada, é o Peru é o Peru, né? que tem que atacar aqui não o New Leicester enfim ok, tomei aqui ocupei com a jamaica vamos ocupar essa província aqui, ó a capital é de New Leicester essas terras, né? New Leicester tá aqui essa província o Peru tá aqui essa província aqui de baixo é, ambos vão conseguir que isso? essas províncias não eram minhas? não, né? acho que não será que... não, não, acho que não bom, não sei eu lembrava do Peru maior do que ele tá eu não sei porque eu quase não ando jogando essa campanha, né? eu ando jogando bem é... que legal perco o prestígio e o poder administrativo perco o prestígio e o poder administrativo perco o poder administrativo não, perco o prestígio vai, eu tô lutando tô lutando aqui e aqui eu ganho ideia de prestígio? ah, legal apesar que eu poderia ter pegado um custo menor pra estabilidade mas beleza segue aqui nesses esforços sul-americano o que? ei morreu meu rei morreu William Billund morreu item of primeiro nossa, que legal meu aniversário realmente não leva o Cruzeiro e Kings 2 em conta não é item of primeiro já tive rei imperador é não, não, não é já teve um imperador com esse nome já teve já teve inclusive foi ele que terminou de conquistar toda a Bretanha lá no lá no Cruzeiro e Kings normal aqui ó 12 Pretenders nossa, que legal vamos dar uma reduzida no ritmo aqui Geoffrey você vem aqui pra beija você entra aqui vamos já esmagar aqueles Pretenders vou precisar dar uma aumentada nessa habilidade bom, depende né como é que tá as revoltas as revoltas vão voltar vão aumentar essa estabilidade é uma pena que eu tava chegando perto de pesquisar tecnologia mas vou ter que gastar pra aumentar essa habilidade 99 ah não, peraí deixa o Over Extension sumir que eu aumento deixa aí o preço diminui vamos lá vamos lá bom sabia que o meu rei ia morrer a qualquer momento eu tenho herdeiro como eu não tenho herdeiro o cara tem 46 anos já era pra eu ter um herdeiro já era pra eu ter um herdeiro essa questão dinástica do Europa Universitário é uma bosta é uma bosta esse jogo é uma bosta não sei por que que eu jogo eu nunca nunca aprendi direito e principalmente depois de algumas atualizações eu não vou com a cara dele não vou estou jogando mas não vou com a cara ou era o Royal Marriage eu achei que fosse acesso militar já rejeitei sem pensar é eu preciso de Royal Marriage é lógico eu preciso de Royal Marriage isso aqui eu não posso porque é meu servo é meu vassalo vamos tentar um casamento real será que os bizantinos aceitam? acho que não né é lógico que não é sei lá né melhorar a minha relação com os bizantinos não seria tão ruim assim a Ruthenia será que a Ruthenia aceita novamente? ó a Ruthenia aqui ó ó a Ruthenia a gente já foi aliado aí ó faz uma confirmação pronto depois eu faço um outro Royal Marriage aqui vai lá enquanto você sobe eu preciso vir aqui ó eles ocuparam o corner os Pretenders tá já era de se esperar aqui tá 36% vamos cruza essa área cruza aqui cruza o canal cruza o canal o canal é meu o canal da mancha é meu ó tem mais 6 ali mas eu acho que não vai ser necessário usar aqueles 6 não será necessário ok ataque Joffrey Bambo ah tá o core não ficou pronto ainda né acho que não mas a gente vê ó os Pretenders vão ser derrotados facilmente é não tão facilmente mas facilmente isso isso derrotei 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 tá perfeito é não tão perfeito mas tá bom termina aqui de ocupar depois a gente termina com os Pretenders eles não são rebeldes comuns né aí ó legal o que eu farei então vou destruir eles ó Cusco tá ocupando aqui mas que colônia incompetente a minha né deixa eu ver 50 de poder diplomático interessante isso aqui hein mas diplomatic relations até 1661 positivas eu acho que eu vou pegar poder diplomático a gente ganha com o tempo mas mesmo que meu poder militar diminuiu o ganho nossa o administrativo tá excelente eu tenho até um advisor nele né é tá aqui falta pouco eu podia dividir mas eu não quero dividir ah Cusco Expired legal Alicante é o Core Province agora oh que bom que bom que bom então o que eu vou fazer agora eu subo a estabilidade que o preço da estabilidade vai estar bem menor cadê o aqui ó ó ah que legal 95 tudo bem ganhei 4 pontos Bust ótimo estabilidade subiu vamos lá antes deles ocuparem por favor isso isso derrotei não há mais rebeldes já pula pra Somerset vamos voltar pra Ibéria porque a Inglaterra é tranquilinha não tem porque eu deixar uma força tão grande aqui dentro dela não tem porquê vai lá ocupa aqui depois a gente desocupa aqui já era o que você tá fazendo você não tá cercando aqui não né não Cusco já quer se render Ximu quer dizer não vai render não vai render não cadê Cusco a Cusco tá aqui não 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 a gente vai terminar de ocupar Cusco então vamos tomar toda a província de Cusco tomar tudo essa não peraí pegar meu navio em Somerset põe no navio e volta pra Ibéria volta pra beira desculpa beija já tá 100% aqui quase a guerra contra eles mas não importa preciso terminar de ocupar Cusco ah aqui é território de Cusco não é meu eu tô aí cada uma tá bom é que parece a cor é igual eu achei que fosse meu mas não é não é é igual não é parecida né é parecida mas eu olhei e achei que fosse é que eu já vejo a América como minha né então a gente tem essa esse negócio aí é legal tomamos tudo então o que eu vou fazer vamos contar 100% eles tem que obedecer todas as demandas minhas o que eu vou fazer eu vou pedir todas as províncias deles deles eu quero fonexation quero tudo não posso pedir Cusco não peraí paz vamos fazer paz com Cusco separado super peace vamos lá e não posso pedir nenhuma porque o peru como assim o peru não pode fazer um core ainda não pode realmente não pode porque não tem essas terras aqui ou seja ocupamos Cusco à toa mas tudo bem que seja esses aqui todas as províncias vai lá Hanuko Porá passa com esse mano aí não sei vai lá pega aqui pede dinheiro também pra cobrir todos os gastos e vamos ocupar Ximu 100% send demand Ximu a minha Ximu a minha legal o peru agora o peru pode fazer um core né agora o peru pode aumentou aí as minhas terras na América do Sul excelente e agora o peru tem que terminar de ocupar as outras eu já tenho o casus belli eu posso eu já tenho aquele negócio eu não tenho o casus belli eu não tenho ainda não posso ter o casus belli mas enfim a gente já vai fazer um casus belli calma aí deixa eu ver se o meu diplomata cover actions build by network eu posso a gente já faz ah aqui eu tenho um trego para um Cusco então esquece Ichima opa deixa eu ver alguma nação que eu possa ter um casus belli tipo charca já tomamos isso aqui já acaba com essa América do Sul já conquista essas naçõezinhas que elas já estão me dando os nervos tem Kito também termina isso aí fabrica aqui charcas tem aliado tem é Cusco é Cusco mas aí vai entrar de aliado então é outra coisa vambora fabrica caramba eu tenho 10 10 mercadores já e um está disponível ainda bem que eu vi isso aqui comércio 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 trade trade aqui ó vamos lá já manda esse cara manda pra cá manda pra essa rota aqui de comércio tá boa nem estou olhando muito isso o império está muito rico já Arthur Carlton vai lá isso aí aí ó badarros já está convertido todos os hereges todos os muçulmanos vamos converter agora em Múrcia converte em Múrcia que é o maior depois a gente tem um trabalho menor pra converter as outras duas muito bom legal por enquanto eu foco na América e depois eu penso no saco império romano olha só a Rutenen está me oferecendo uma aliança é um bom um grande império interessante eu ter uma aliança com a Rutenen novamente ok Rutenen nossas relações foram muito deterioradas mas hoje as relações já estão boas de novo nós podemos fazer uma aliança outra coisa eu posso propor um casamento real né vamos ver se a Bavária quer um casamento real comigo run dynasty ó a Bavária aceita um casamento real comigo vamos por favor legal aceitaram aceitaram ô minha colônia ficou pronta maravilha vamos lá vamos colonizar outra região posso colonizar aqui posso colonizar aqui olha só já pra ir impedindo que eles continuem no Canadá falar nisso minha colônia aqui não progreda tá progredindo sim tá progredindo sim mas enfim vamos lá vamos impedir que os bizantinos avancem pra dentro do meu território aqui vamos impedir que os bizantinos façam isso a Flórida já Friuli já pegou a Flórida Friuli já pegou mas Friuli é minha nação serva passala enfim tá tudo certo Friuli pode ficar com a Flórida eu não ligo me ajuda a colonizar né porque as terras de Friuli indiretamente são minhas também certo as terras de Friuli indiretamente são minhas deixa eu ver quem encharca uma coisa é legal o tamanho da Spy Network ah não tá 5 ainda é que eu tô eu tô louco pra conquistar isso aqui sinceramente tô louco pra conquistar isso aqui opa eu tô fabricando uma coisa nos Rafids também olha eu posso só que a nossa trégua vai até 1655 ah não mas deixa 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 o negócio rolar aí eu quero lógico que eu quero atacar os Rafids novamente é lógico que eu quero atacar ele de novo ó me chamaram a atenção nos comentários eu posso tomar aqui essa região essa aqui é tudo dos Rafids onde mais deixa eu ver o México nós temos o restante do México também que eles estão colonizando que eu quero pra mim algumas regiões aqui em New Mercy então acho que eu já posso fabricar não eu vou fabricar claim mais perto do do tempo do ataque já pra ela não pra ela não ocupar muito mas o que que aconteceu ficou pronto mais uma colônia não né cara não prestei atenção não não prestei atenção deixa eu esquecer aqui ó colonia self-sustained mais uma só que essa não tinha colonizador mas é minha colônia Alta Califórnia poderia mandar mais colonizadores pra cá né o problema é que eu não descobri essas terras ainda não descobri eu não tô afim de chamar um um cara beleza não há mais nativos agora nessa região os nativos aqui eram muito agressivos né não é mais uma boa ideia ficar chamando aí chegou meu colonizador maravilha chegou meu colonizador eu posso mandar mais um colonizador eu tô só com seis gastando investindo seis em colônia não vamos investir mais vamos chamar mais uma colônia aqui é Rafid é vamos colonizar aqui isso e tem essa nação aqui ó pra eu fabricar uma claim também olha só ela é gigante norte-americana no caso dá sim vamos lá chama esse colonizador de volta ou esse esse chama esse de volta e aí vamos mandar colonizar coloniza aqui primeiro coloniza aqui primeiro pra gente fazer uma colônia mais certa em questão de em questão de terras que sejam terras contíguas e não terras não contíguas aí beleza segue usando aqui não tem muito mais o que fazer até tem tem né dá pra construir opa separatistas mexicanos peraí dos Rafids inclusive né acho que New Mercer não cumpriu a o papel dela ao manter esses rebeldes quietos olha tem uma universidade cara dá pra fazer uma universidade diminuir o custo do estado aumentar alguma coisa o que que tá aumentando aqui que eu peraí deixa eu ver que eu nem vi que faz até que desencama legal dá pra eu fazer então vamos construir um monte de universidade vamos lotar vamos fazer com que o povo da britânia seja bem educado cadê os separatistas mexicanos da FIT cadê ah são esses aqui ah tá tá bom opa peraí tecnologia falta pouquíssimo pouquíssimo deixa eu ver hiring engineer 40 military power eu vou ganhar ah eu não preciso de militar tá bom contrata 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 esse engenheiro porque senão vou perder prestígio porque prestígio não é uma coisa legal pelo menos no tesouro eu recupero no prestígio não olha Modena é o novo imperador de novo se eu for encarar o saco império romano eu vou ter que encarar a Modena porém eu acho que chegou a hora de eu fazer uma aliança com a Bavária por que fazer uma aliança com a Bavária pra eu tentar sei lá pra eu tentar tomar alguma nação no saco império romano por exemplo Baden eu posso atacar Baden aí a Turinja e a Bavária vão estar do meu lado contra a Modena é vai ser uma guerra interessante né por que não me aliar a Bavária a Bavária tá não não sei ao mesmo tempo eu sinto uma vontade tão grande de engolir a Bavária só que engoli Modena apesar que Modena ia me dar fronteira com o império bizantino né não sei se é uma boa ideia que eu não gostaria de ter mais fronteira com o império bizantino do que eu já tenho porque isso pode ser um problema no futuro ó Modena é mais um como é que fala um aliado pra mim Modena aceita a minha oferta de aliança se eu atacar a Bavária esse é o problema será que Modena vai pra Bavária ou a mim eles são imperadores então talvez eles apoiem a Bavária então talvez seja melhor eu me aliar a Toscana se a Toscana aceitar porque aí é pode ser pode ser posso estudar essas possibilidades mas primeiro eu quero tomar a América do Sul e também atacar os afins é óbvio atacar os afins a Spy Network ainda não tá do tamanho que eu gostaria que ela tivesse é um problema aqui a tecnologia faz pronto mais uma tecnologia Administrated Technology eu já posso mudar a minha forma de governo deixa eu ver não posso né Monarquia Constitucional é só no level 22 Monarquia Despótica eu tenho uma Monarquia Administrativa a Constitucional vai me dar mais legitimidade vai tirar Autonomia e os anos de Separatismo nossa vai ser excelente eu ter uma Monarquia Constitucional excelente eu mudo enquanto minha Monarquia é Administrativa mas não deixa de ser Absolutista daí que eu administro também eu sou eu me considero Absolutista com a Monarquia Constitucional já não vai ser já não vai ser assim o que que tá acontecendo? Prestígio? vamos ganhar prestígio eu prefiro ganhar prestígio ó pega isso aqui pega isso aqui agora ótimo vai diminuir o custo de de estabilidade que é excelente 8 anos a fim do tempo eu tenho que ganhar essa tecnologia diplomática deixa eu dar uma olhada ah eu não tenho Advisor vamos contratar um Advisor contrato esse Advisor aqui o preço dele é 20 por mês não ele é muito caro ele é muito caro esse aqui ó essa aqui vai bom vou contratar esse aqui bom 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 eu gosto de dinheiro vocês sabem vai lá não 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 a gente perde o que? perder legitimidade tá bom sai da minha corte eu não posso perder legitimidade show Mercador eu já sei o problema dos efeitos de uma legitimidade baixa é muita revolta e eu não posso ter essa revolta de novo não tão cedo não tão cedo não posso não posso ter esse nível outra vez legal ah beleza deixa eu dar uma olhada já no tamanho da Spy Network tá 19% mais um mês pronto já era bora pra uma outra conquista hoje então bora pra uma outra conquista bora deixa eu já mandar o que? não 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 mas eu declarando guerra custo aliado né custo aliado de charca então tá tudo certo vai lá fabrica Clem fabrica Clem a charca pode ser charcas não tem não importa é importante que eu tome legal pronto é declara guerra vamos expansão agressiva contra os americanos vai lá Cusco vai se unir tá feito Cusco vai se unir beleza é o que eu queria também vamos lá Cusco ocupei 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 o que? o forte dele estava desativado? porque tinha um forte aqui enfim não sei o que que tá acontecendo? ordem teutônica carincha todo mundo me impedindo acesso militar eu não dou eu sou o mantenedor da paz da Europa porque cola opa cola declarou guerra Cusco isso não é legal eu tô tomando Cusco quem é você cola quem é você? a Rutena a Rutena eu aceito a Rutena eu aceito acesso militar porque a Rutena é minha amiga né a Rutena é minha aliada então eu vou eu vou aceitar o pedido legal o que que é isso aqui? fala que é o Peru não é New Leicester não gente é o Peru é o Peru que tem que tomar essas coisas não é New Leicester não é New Leicester não é New Sussex é o Peru opa revolta calusa já ficou self-sustaining tá é o que eu vou fazer vamos tirar o colonizador dessa área aqui chama de volta recall já tá acabando e vamos colonizar aqui aqui eu não posso mas aqui aqui eu também não posso aqui também não tem colonizador né aqui eu posso aqui eu posso o que que eu faço? onde eu colonizo? é aqui os bizantinos não chegam né então aqui é a região colonial nova ah não não é não aqui não ficou pronto manda esse colonizador pra cá então vai coloniza essa área vambora pronto tá aí tá feito ó ganhei aqui opa calma 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 ó o Peru o Peru já tá mandando mais ouro pra mim óbvio né cresceu a colonia o Peru vai mandar mais ouro mesmo vai mandar mais ouro mesmo New Sussex tá cercando aqui cara New Sussex não pode fazer cor o ruim é que eu não tenho eles entram em toda guerra que eu entro porque eles são meus vassalos eu não tenho como controlar isso isso atrasa minha conquista minha expansão sul-americana atrasa muito tem que ficar respeitando tréguas e blá 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 e blá 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 vai vambora toma aqui peraí aqui ó aí eles que vão ocupar isso aqui não posso deixar que isso aconteça vai ocupa New Leicester é o Peru que tem que ocupar mas fazer o que? legal já divide não deixa o Peru ocupar não deixa não deixa o Peru ocupar aí converteu a província bom já passou os 30 meses ah legal Milwaukee La Mancha pode ser convertida converte na Europa primeiro a América é uma questão mais tranquila embora estourou alguma revolta aqui em New Mercer mas enfim eu confio na minha coluna pra combater a própria revolta vai lá legal aí eles já vão ocupar aqui ou aproveita e ocupa aqui o que eu tô tomando mesmo é charca né quem eu tô atacando mesmo na charca mas damo um jeito isso dá-se um jeito vamos lá olha os bizantinos ali que eu não tenho contra mim o que? ah é um merdeira um merdeira Elizabeth nossa ela é uma bosta administrativamente mas militarmente e diplomaticamente ela é excelente ah e agora não vamos voltar os nomes anglo-saxões vamos voltar as origens a minha cultura é anglo-saxão afinal em pleno 1654 mas quem que eu coloco vamos colocar o nome de uma pessoa que já foi rainha da Inglaterra af difu isso é o nome da minha da minha herdeira a claim dela é boa a claim dela average tá não é uma claim forte mas enfim é uma claim mais uma imperatriz eu terei charka tá perdendo paz ah charka 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 me charka colônia de self-sustaining mais uma o que que aconteceu peraí revolta aonde separatistas aonde aqui a no peru tá bom eu confio na minha colônia enfim aqui já tá certo eu posso chamar algum outro colonizador de volta né essa colônia aqui tá interessante o tamanho essa aqui tá menor essa aqui o colonizador nem chegou então vamos chamar esse de volta já vamos colonizar essa área aqui essa não essa não é porque eu não tenho como impedir os bizantinos eu tenho que colonizar essa quando essa estiver pronta aí eu fecho essa região aqui então tá coloniza coloniza aqui coloniza do lado manda aqui já acaba logo isso pega essa costa americana beleza acabou o que falta pra gente ocupar aqui dos rebeldes tá tá ocupado pelos camponeses deles aí legal troca de mãos eu peço a paz opa ganhei dinheiro nossa olha o tanto que eu ganhei calma no próximo vídeo eu construo peraí vamos lá primeiramente vamos pedir passo pra Cusco não não se eu pedir pra Char que eu acho que tem as províncias de Cusco também né não tem não não peraí província de Cusco eu preciso cara e daí que eu não posso fazer um cor é minha colônia cada regra idiota que tem nesse jogo cada regra idiota que tem nesse jogo olha só eu vou vassalizar então se eu não posso eu vou vassalizar vai ser meu vassalo vai ser Char cadê? British Vassal não não posso mas eu tenho essa província eu vou pegar pra mim vassalo da Grã-Bretanha ótimo é isso que eu quero mais dinheiro cara mas que coisa idiota que coisa idiota eu não posso fazer um cor mas é muito idiota é muito idiota eu odeio esse jogo eu não posso fazer um cor é minha colônia pode cara é minha colônia é minha colônia e daí eu integro as terras dela na terra da minha colônia aqui ó contigo certinho agora eu não posso atacar a Cusco porque eu não posso fazer um cor mas não é pra mim fazer cor é pra minha colônia fazer cor tudo bem as que o New Last ocupou eu fico quieto mas pelo menos me dá meu dinheiro olha eu não pude tomar nada eu ataquei essa bosta pra não tomar nada eu ataquei essa bosta pra não tomar nada que decepção cara que decepção peraí deixa meu diplomata voltar ah não acredito quando que o diplomata volta o que que é isso ali ó cheguei no no máximo de poder militar é que eu não tenho onde gastar eu não tenho onde gastar ele eu não tenho não 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 é impossível tem que esperar o tempo passar só chegou pede a paz logo pede a paz logo ó não 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 posso nem o sul não pode fazer um cor Brasil ah foi o Brasil que ocupou então tá o peru mesmo não ocupou nada né não ocupou nada tá bom pede mais dinheiro torna meu vassalo pronto aceitou minha oferta de paz tem meu vassalo aqui charca que deve estar com liberty design alto mas enfim a gente vai receber esse vídeo com uma decepção tremenda de não poder ter ocupado o cusco é isso aí espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram do vídeo clica em gostei se não gostaram sem problemas clica em não gostei mas se gostaram mais ainda de seus favoritos e também se inscreva no canal então é isso aí espero que tenham gostado do mesmo vídeo e até a próxima falou